O barato é doido, hein? A gente tá no último vagãozinho Eeeeeee! Eeeeeeeeeee! Eeeeeeee! Eeeeeee! Eeeeeeee! Eeeeeee! Eita pô! Eeeeeee! Ainda tá suave, ainda tá suave! Ainda tá suave! Eeeeeee! Eeeeeee! Opa! Opa! Agora tá... Agora vai... Agora o bicho vai pegar! Agora o bicho vai pegar! Vai ficar mais emocionante! Agora essa subida aí... Vai ser rosto, hein? Vai ser rosto! O túnel doido. Descer, osso, três, dois, um. Não, ainda tá subindo, olha lá lá lá. Opa! Tá subindo, não é na ilha? Não, eles estão subindo no pico do Everest. O que caiu? Pá! 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 Está melhor com a linha? Já melhorou? Ou será que vai de costas? Vai de costas! Que? Será que vai de costas? De costas? Vai de costas! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Ai caralho! Que foda! Que foda! É um dinossauro, o que é isso? É um dinossauro. É um dinossauro. Vai de frente de novo? É? É. Pode! Pode! Pobre! Ai, toma! Puta merda! Que louco! Puta merda! Relaxa! Acabou! Acabou!